E aí, tropinha! Beleza? Aqui que o Lua trazendo mais a gameplay, dessa vez eu sou aqui no Marvel Snap e hoje eu vou trazer pra vocês um deckzinho pra jogar no Nexo, tropa. Esse local tá em stack, né? Ele vai aparecer em 50% aí das partidas, pelo menos é a taxa que ele tá aí, né? De 50%. E a gente fez um deckzinho aqui com um bem bolado de Cérebro 3. Por que Cérebro 3, tropa? Se você jogar Valkyria no Nexus, você ganha o jogo. O único problema disso é Cosmo. Se você tomar um Cosmo, já era. Mas, se você tomar um Cosmo, não precisa ficar preocupado, porque a gente tem aqui a Quake no deck. Se você tomar um Cosmo, assim que o cara jogou o Cosmo em cima do Nexus, você já pode usar a Quake no meio pra poder rotacionar os campos. Aí você tira o Nexus, né? Do Cosmo. Tirou o Nexus do Cosmo? GGzada. Você já pode fazer seu combo novamente com a Valkyrie. E como o cara não vai ter dois Cosmos, talvez ele dê uma Vampira, né? Uma Mística. Mas aí ele teria que dar um predict na rodada que tu vai usar a Quake, tá ligado? Então, tipo assim, e onde que vai cair o campo certinho? Eu acho que isso aí é meio improvável, tá ligado? E com isso aí você vai conseguir ganhar a partida no finalzinho usando a Valkyria. Lembrando que como as cartas custam baixo, né? No deck, você consegue jogar elas pra todos os lugares ali. Então você consegue fazer valor em várias partes do campo e fazer valor no Nexus, né? O principal é focar no Nexus ali, mas caso você ver ali que o cara jogou o Cosmo mesmo, aí você erra pra fora dali. Se os caras jogarem muita carta constante no Nexus, você erra pra fora dali também, beleza? Porque se ele jogar muita carta constante, você tem que arrumar um jeito de mudar a localização ali com a Quake. Então a Quake pode fazer muito valor aqui no deck e vai ajudar bastante, beleza? Temos aqui também outra opção, caso você não consiga vir com a Quake, né? Você também ali não vai dar Valkyria porque o cara tá com uma carta constante ou Cosmo. A gente tem o Iron Man. O Iron Man, se você tiver com os três abaixo aqui, ele vai ter três também e vai ser bufado pelo cérebro. E com isso, vai com o cérebro também, pode ser bufado e tudo mais. Aí doze de poder que você colocaria ali vai virar vinte e quatro. Então acaba sendo bem interessante. Então dependendo ali de quantos que você for pôr, né? Vai dobrar com o Iron Man. Então isso aqui é bem interessante. Tipo se você pôr o Cérebro e Mística com duas cartas lá, já dá quatorze de poder. Agora se você pôr quatro cartas lá, vinte e oito de poder. Agora imagina se uma dessas quartas é o Iron Man, né? Vai ficar com um poder absurdo. Vai ficar com um poder absurdo aí. Então vai ser bem interessante, beleza? Aqui a gente tem Rhino, Scarlet Whisher e Magick. Por quê? Porque se precisar também você consegue tirar o campo dali. E com a Magick você consegue ter um sétimo turno. Por que um sétimo turno é bom com o deck de Cérebro, tropa? Pelo motivo que você consegue jogar a mana certinha do Cérebro e Mística no turno seis. E no turno sete você consegue usar a Valkyria junto com uma carta de custo dois. Que acaba sendo muito interessante também. Até para poder jogar a Quake com Valkyria no finalzinho. Quem sabe fazer uma play suprema secreta aí para cima do seu oponente. Pode ser que aconteça, né? Mas também você consegue jogar a Magick e tirar o campo com a Scarlet Whisher no sexto turno. Você usa ela no cinco, tira no sexto. O oponente não vai estar esperando, né? Já que você colocou o campo. Então pode ser uma play também viável, beleza? No lugar do diafim, tropa. Vocês podem pôr o Halky. O Halky, se você jogar ele, ele custa um só. E ele ganha mais dois de poder se você jogar uma carta em cima dele. Então no último turno você pode dar uma Valkyria em cima dele. Ou jogar ele sozinho com o Valkyria. A Valkyria como conserta, né? Vai ser nice. Se você não deixar para o último turno, ele funciona bem de boa e é custo um. Então agrega fazer volume no campo, né? Então pode ser interessante também. Caso vocês também não gostem dele, temos a Domino também. Toma uma boa carta. Caso não goste também, temos Shang-Chi. Temos também Spider-Man. Então nós temos várias cartas aí para vocês estarem colocando no lugar. E temos também o Professor X, caso vocês curtam também. O Professor X também faz aquele valorzinho maroto, já que ele tranca a localização. Era uma carta que eu estava pensando na possibilidade de trazer aqui para vocês junto com o deck. Mas eu preferi dessa outra forma aqui mesmo. Estava dando bem nice, beleza? Então bora lá conferir as partidinhas, tropa. Então já começamos com a nossa primeira partidinha aqui. Veio o Torre Oscorp. Então pode ser que o campo esteja em uma dessas outras duas localização. A gente vai ficar esperto com isso para começar a tentar jogar um valor extra nessas outras locks aqui. Já jogou aqui no meio. A gente já pode jogar o Sentinela aqui no meio, que não tem problema. O único probleminha aqui, a Quake no meio, né? Pode ser que dê ruim. Porque se o cara tiver Cosmo no meio, acabou com sua Quake. Mas se o cara não tiver Cosmo, acaba sendo interessante. Então no meio, se possível, troque o campo. Vai ser mais interessante, beleza? Vai ser mais interessante. Sempre que tiver carta de custo 2, dê preferência para o Sentinela. E no turno 4, você usa tipo o Sentinela mais uma carta, tá ligado? Acaba sendo mais interessante. Aqui a gente pode jogar também mais outra cartinha. Acho que eu vou jogar essa abaixo para o oponente. Vou evitar jogar aqui nessa roja, né? Que a gente não quer ficar comprando vários Sentinelas, não. Se vier uma carta para nós tirar esse campo daí, a gente vai tentar tirar. Para não tomar Cosmo, Xavier e coisas do tipo, né? Já que ele está com um Demolidor. Isso aí acaba sendo bem imprevisível aí para nós. Ah, ele já jogou essa parada aqui. A gente já pode querer trocar o campo então, né? Porque talvez se ele tenta brincar nós aqui, está dando algum probleminha, né? Então acho que eu vou jogar a Quake aqui de uma vez. Vou jogar a Quake aqui de uma vez. O cérebro até agora não veio. Eu vou movimentar os campos. Já vou fazer mais um valorzinho aqui pela esquerda, né? Já vai movimentar de uma vez. Por quê? Porque dependendo do que acontecesse, poderia dar ruim, tá ligado? Dependendo do que acontecesse ali, poderia dar ruim. Então a gente está com 6 cartas na mão. Tomar cuidado, o Sentinela vai ficar voltando para a mão também. Não é tão interessante. Ele jogou um The Hood com mais um monte de carta ruim aqui. A gente vai querer continuar aqui nessa partidinha desse Naipa. A gente vai jogar o Iron Man. E no Iron Man a gente vai terminar com uma Valkyria, né? Mesmo se não dá para terminar com a Valkyria, a gente termina com o Cérebro e Mística. Nessa partidinha aqui eu não vou ir para a Magic. Não quero estender o jogo. Porque esse deck dele aqui é tóxico, né? Fica jogando um monte de coisa ruim para nós. E pode ser que acabe dando um pouquinho ruim. Se ele jogar, tipo, uma Encantress aqui, está de boa. No final a gente pode dar só uma Valkyriazinha e passar o Trator ali, né? Que pode ser interessante também. Mas primeiro a gente tem que ver se a gente pega um Cérebro, né? O cara deu o Snap, está vindo tranquilo. Vamos ver se será que ele jogou o que aqui, tropa? Ele veio bem tranquilo assim. Ah, ele jogou o Carnage, né? Mas esse daqui será o último turno, né? O que a gente pode fazer? Acho que está bem de boa para nós, né? A gente pode tirar o campo também com o Rino. Qualquer coisa. Jogar mais valor aqui para o outro canto, né? Porque aí nós tiramos o campo aqui, ó. Não sei o que ele quer jogar. A gente já trola ele, né? Já trola ele. Ele tem pouco poder no meio. Ele está com 5, né? Ganha meio. Ah, mas não é preciso ganhar aqui de qualquer jeito, né? A gente precisa ganhar aqui de qualquer jeito. Eu vou de Valkyria mesmo. Vamos ver no que vai dar. Ele jogou a Demon e uma Spider-Oma. Safe do Biruleibe. Safe do Biruleibe. Deu o Snapzinho ali e se lascou, né? Deu o Snapzinho e se lascou. Por quê? Porque nós tem Iron Man, fi. Tipo assim, se ele jogasse 4 cartas, nós ainda ia ganhar pelo Iron Man, né? Mas aí se ele joga em counters mais 4, mais enxucampo, mais 4 não, né? Mais 3, né? Que ele já tinha uma. Se ele joga em counters mais 3, aí sim, ele quebrava nós um pouquinho. Porque aí dava um empate. Como ele tinha mais cartas aqui, capaz dele ganhar a partidinha. Mas, nesse caso aqui, ele jogou uma carta a menos. De qualquer jeito, a gente ganharia mesmo com encounters ou sem encounters, né, tropa? Mas é isso aí, GGzara. E vamos para a próxima, né? Então, tropa, já começamos como? Mais uma partidinha aqui daquele Naip. Saka já veio para nós aqui, né? Nosso deck começa a rodar mais ali a partir do segundo turno. É bem difícil a gente rodar no primeiro. Mas não tem problema, tá ligado? Já que como as cartas custam pouco, a gente consegue jogar várias cartas. Esse aqui foi um problema absurdo, né? Esse aqui foi um problema absurdo. Porque eu não consigo dar a Mística em cima do Cérebro agora. Porque eu não joguei ele, tá ligado? Ele foi jogado pelo próprio campo. Então, esse aqui já deu uma quebrada na gente. Esse monstro aqui não tem problema. A gente vai querer passar uma Valkyria nesse monstro, né? Eu poderia guardar e jogar aqui, mas não funcionaria. Então, eu não vou guardar, beleza? Acho que eu vou só passar o turno também. Só tem a Mística para a gente fazer um valor extra. E acho que eu vou passar. Vamos ver aqui o que dá. Vai sobrar mana para a gente fazer uma play aqui. Se tinha sua Sentinela, era ideal aqui. Sentinela realmente é uma das cartas que mais faz valor aqui no nosso deck, né? Se a gente tiver que jogar Valkyria no monstro, pode ser que dê um pouquinho ruim, tá ligado? Pode ser que dê um pouquinho ruim. Então, a gente pode jogar Bart no meio também. E se aparecer o Nexus, né? Aí se aparecer o Nexus, eu vou querer tirar o Nexus por causa disso, beleza? Veio lugar nenhum. Lugar nenhum. Acaba sendo um pouquinho troll aqui para nós, hein? Lugar nenhum. Acaba sendo um pouquinho troll aqui para nós. Mas vamos tentar, né? Por quê? Porque eu não consigo ficar jogando Sentinelas lá. A Riviria, né? Não consigo ficar jogando muito Sentinelas lá. Mas tá tranquilo, tá favorável, né? Tá tranquilo e favorável. Próximo turno eu já tento jogar um Sentinela com a Quake. Pelo menos já faz o valor que tem que fazer ali, né? Para o cérebro funcionar direitinho. Veio para nós a Magic, né? Não sei se essa partida a gente vai querer a Magic, não. Não sei se a gente vai querer ela. A gente vai pensar direitinho. Porque acho que mais um turno extra, talvez a gente jogue só para deixar aquela falsa sensação de que vai ter um sétimo turno e a gente tira, né? Na real, o oponente pode pensar nisso. A gente pode jogar a Magic e pegar o oponente distraído. Ele achando que vai ter um sétimo turno e não ter um sétimo turno, né? Mas vamos ver direitinho. Se tiver mana para jogar a Mística mais uma, eu vou jogar a Mística mais uma. Se não tiver, aí é isso mesmo, tá ligado? Aí não tem muito para onde correr, não. Vamos ver direitinho no que é que vai dar. Vamos dar uma cuidado aqui. Vamos ver qual carta que nós compras agora. Ele tem um de mana a mais. Tem que ficar esperto com isso. Deu o Scarlet, né? Deu o Scarlet. Então vamos jogar essa daqui para lá. E... Esse aqui aqui. Na real, eu vou jogar... É, tem que jogar esse aqui aqui. Por causa da Valkyria, né? Então a gente está fazendo valor na direita e no meio. Na esquerda meio que a gente já deixou um pouco de lado, né? E vamos ver no que é que vai dar. Vou dar esse campo aqui. Se vier um campo que enche a Loki, ferrou nós. Porque aí o Monstro está pegando o poder todo para ele. Mas se não vier, a gente ainda tem Valkyria para passar aqui no meio e fazer a boa da boa, né? A Mística aqui, como eu falei, não dava para copiar o Cérebro. No máximo que daria para copiar é o Iron Man, né? Mas o Iron Man a gente precisaria dele aqui no quinto turno. E não, né? No último. Vamos ver. Eu acho que quando a gente mudar esse aqui para 3. Esse aqui para 3, a gente vai fazer um valor bem absurdo. Pegar o oponente distraído, tá ligado? Pegar o oponente distraído. Então essa é a nossa play aí. Tentar pegar distraído junto com a direita e meio, né? Tomara que não trolle muito. Tomara que não trolle muito. Mais um de energia é bem nice. A Scarlet Witch tem que, né? Ter essa fézinha aí. De vez em quando ela trola. Como é mais campos ruins, né? No game, do que bons. Então às vezes ela dá uma trollada. Então a gente vai jogar aqui mesmo, igual eu pensei. Direita e meio, né? E vamos ver se vai dar para ganhar. No meio, tipo assim, se ele não jogar nada constante muito bolado. Já está ganho, tá ligado? Já está ganho. Mas vamos ver direitinho. O que vai dar? Não vou dar snap nem nada. Eu acho que essa partida é nossa. Não tem como o oponente ganhar não. A não ser que ele joga um Blue Marvel agora. Um Blue Marvel pode ser realmente bem ruim para nós, né? Ou uma Encantress aqui na esquerda também. Aí quebra o nosso cérebro. Aí aqui vai dar só empate, tá ligado? Aí no desempate acho que a gente perderia. Dependendo, né? Aí ele jogou essa carta ali. Não vai funcionar. Jogou um Professor X. Safe demais. Ganhamos. GGzada, né, tropa? Valkyrie ainda vai funcionar. O Professor não evita os poderes serem mudados. Nem nada do tipo, né? E GGzada. Botamos 20 de poder em cada lock. E ainda ganhamos a esquerda com 5 de poder. Só com o Sentinela em campo, tropa. É GGzada. A partidinha como clean daquele naipe pra nós aí. Beleza? Então bora pra próxima partidinha. Então, tropa. Já começamos como um. Mais uma partidinha aqui em Sana. Temos aqui o Sanctuário beneficiando o nosso Jeffinho, né? Então a gente já tem uma play aqui um pouco mais avançada. Já dá pra nós fazer uma boa. Mas é que como veio o Nexus no meio, né? Não faz muita diferença. Mas vamos jogar já o Sentinela aqui pro meio. O Sentinela sempre que vem é muito interessante. Nosso deck roda bem melhor com o Sentinela, né? Então acaba sendo bem bom essa parte. O cara já jogou o Zabu por ali. Esse Zabu aí pode dar uma complicada em nós, né? Pode dar uma complicada. A Mansão X pode dar uma complicada maior ainda. Já vou jogar então a Bastia. Vou jogar a Bastia pela direita. Porque como tem Mansão X. Provavelmente a Mansão X vai dar uma trollada em nós, beleza? Na real não vou jogar esse doidão ali. Não vou jogar o Sentinela. Porque aí no quarto turno eu consigo jogar de F1 e Sentinela. Sempre deixo o Sentinela pra jogar primeiro ali. Até o quarto turno. Porque aí no quarto você consegue jogar a Sentinela mais uma custa 2, beleza? Não evita gostar as outras se tiver o Sentinela na mão. O deck do nosso oponente é de Darkhawk. Isso aqui pode ser um pouco complicado. Porque Darkhawk é uma carta constante, né? Então ele faz muito, muito valor mesmo, né? Caraca, mas aí pro oponente vem uma morte ali. Mas até aqui não foi de tudo ruim não. Nossa, tropa. Qual que é o play que eu pensei aqui agora? Scarlet Witcher aqui. Tá ligado? Iron Man. Aqui, na direita. Cérebro, meio. E de F1 pra cá. Vai ser isso aí mesmo. E vai ser isso aí mesmo. E vai ser isso aqui mesmo. Bora. Vou pôr um jogo maiús aqui. E se a gente perder no meio, pelo menos a esquerda já tá ganho, tá ligado? E se a gente vir pra direita, aí o cara vai ter que saber agora na onde a gente vai jogar a nossa Valkyria, né? Temos Iron Man pra cá. Cérebro já tá com o poder na mão. Tirou o Sentinela. Nice. Não tem problema. E agora é a pergunta que não quer calar. Na onde nós vamos jogar a nossa Valkyria? Eu vou jogar ela pelo meio, né? Acho que eu vou jogar ela pelo meio. E a direita a gente tá com um valor muito bom. Jéfinho tá ganhando a esquerda. Valkyria garante o jogo pra nós. E vamos ver se vai dar bom isso aqui. Vamos ver se vai dar bom nessa partidinha. Ele tem que se virar aqui na direita, né? Ele pode ter Encantress. Deck do oponente tem Zabu. É Deck de Darkhawk. Então ele pode jogar Encantress e Darkhawk. E a gente acabar perdendo a partidinha, né? Então pode ser que dê ruim aí nesse quesito. Talvez a play fosse Valkyria direito mesmo. Mas como a prioridade é nossa, né? A gente tira aqui o poder de muitas cartas boladas dele. E ele nem vai saber o que o atingiu, né? Tomara que ele esteja um pouco brincado. Porque Zabu realmente acaba sendo bem complicado. Mas nosso oponente já correu aqui da partidinha. A gente conseguiu fazer Abu pra cima dele. Conseguimos botar muito poder aqui. Tiramos o Nexus. É aquilo que a gente tinha falado. Nosso Deck tem muitas formas de lidar com o Nexus. Ou a gente joga a carta lá. Ou a gente remove o campo de lá, né? A gente removeu porque possivelmente ele teria um Darkhawk. Darkhawk não seria muito bom pra nós. Deck de Zabu com Black Bolt e Estatura. E normalmente tá com Darkhawk junto, beleza? Então ele tinha Estatura pra jogar. Ele tinha o Darkhawk. E talvez mais alguma outra coisa. Só que a gente já tinha um DF1 aqui na esquerda. Garantindo essa localização. Já que o campo nos beneficiou. Tiramos o campo. E garantimos aqui na direita com o Iron Man. Então pra ele passar aqui ele teria que jogar em countries dele. Se ele joga o Darkhawk aqui. Provavelmente a gente ainda perderia a si mesmo, né? Mas nunca se sabe aí. Qual que é a play do nosso oponente. Acabou dando bom aqui pra nós, beleza? Já começamos como tropa. Mais uma partidinha insana. Mundo Morge é interessante pra gente poder usar a Quake, né? Mas não faz muita diferença pra nós. A gente quer tentar ganhar o Nexus mesmo, né? Dá pra gente tentar jogar tudo pro Mundo Morge. Jogar ela aqui trocando essa parada e fazer um subvalor muito louco, né? Mas por enquanto a gente vai jogando padrãozinho aqui com o deck. E no final a gente resolve se a gente quer jogar a Quake ou não no meio. Lembrando que a gente não tem como evitar a Cosmo, né? Mas ainda bem que tem aparecido bem pouco o Cosmo. Então tá bem tranquilo também, né tropa? Já que o Cosmo não tá muito em destaque assim. Mas com certeza é uma boa carta pra segurar essas locks mais loucas que o Batman, né? Acaba sendo interessante. Mas pode tentar também já trocar de uma vez no quarto turno. Esse campo, né? A gente tá com Cérebro em Mística. Com Cérebro em Mística, cara. Não sei que essa Wave dele não. Ele não consegue jogar pra cá, né? Vou deixar o Iron Man e-mail. Vou deixar o Iron Man e-mail. Vou tentar jogar Cérebro lá no Mundo Mojo. Já jogou o Dr. Doom, né? Cérebro e... Sentinela? A gente dá... Basta pra esquerda e Valkyrie a-mail? No próximo? É que a gente vai jogar pela direita, hein tropa? Que a gente vai ganhar meio direito. Que aqui a gente vai perdendo desempate. Que a gente não consegue jogar muita carta aqui. No último turno se a gente for utilizar. A Valkyrie, né? E a gente provavelmente quer utilizar a Valkyrie, né? Esse cara já passou um Shang-Chi bolado ali. Talvez ele vai jogar Odin, né? Mas Odin não vai ser o suficiente pra... Ganhar de nós não. Infelizmente a prioridade é nossa. Mas o Odin dele vai fazer um poderzinho mais... Nada... Bolado não, tá ligado? Nada muito bolado não. Capava ganhar de boa. Por causa do nosso Iron Man e o Cérebro, né? A não ser que ele jogue em countries. Ai, nós perdeu. Mas o modinho a gente tá tranquilo. E favorável ali na direita, né? Por isso que eu joguei as cartas pela direita. Pra fazer um valorzinho extra, né? Pra saber de quanto seria a nossa diferença. Mas aqui acabou dando muito bom. Valkyrie fazendo aquele valor absurdo. E a gente fazendo uma playzinha bem... Interessante que ele joga Cérebro mais uma cartinha só. E no final joga Valkyria mais outra carta de custo 1, né? Já que não dá pra jogar, tipo... Duas cartas. Tipo, se eu deixo pra jogar Valkyria no 5... No 6, dava pra jogar Cérebro e Mística. Mas talvez não faria tanto valor que o ponente poderia nos pegar... Extraído, né? Então Valkyria sempre por último. E às vezes quando você for fazer essa play da Valkyria... Só joga o Cérebro e esquece um pouco a Mística. Talvez se a gente tivesse jogado Cérebro no turno 3... Teria dado um pouquinho melhor também. Mas o importante é que deu bom aqui. Beleza? Então bora pra próxima. Então, tropa, já como? Começamos mais uma partidinha aqui daquele Naip insano, né? A de Tiger 1 de poder. Já dá pra arrumar ela. Bota ela 3. Mas o Tigre dela acaba trolando. A gente ganhou aqui da Central. Tirou nosso Sentinela. Tirou nossa melhor carta. Aí dá uma complicada mesmo, né? Tá complicada mesmo. O Cérebro bem que podia aparecer. Mas ele não tá querendo ver muito jogo, não. Vou deixar pro turno 3, né? A gente joga alguma cartinha a partir do turno 3. Tirou a nossa melhor carta ali pra jogar no turno 2. Mas ia comprar ele direitinho, né? O Sentinela, né? Mas tá safe, tá tranquilo. Tá favorável, né? Vou guardar a Quake aqui pro finalzinho dessa partidinha. Pra gente fazer ali aquele potencial maroto da Quake, né, tropa? A gente vai tirar esse campo do meio com a Magic. E vamos deixar pra Quake jogar no... Sétimo turno. Nossa, tirou nossa Valkyria. Mas acho que não tem problema, não. A gente vai pegar aqui o nosso oponente... Distraídaço nessa partida, né? Esse é o intuito pelo menos, né? Esse é o intuito pelo menos. Então a gente pode guardar a Vespa pro final. O Equipe pro final. Próximo turno a gente dá a Magic. E vamos torcer pro Cérebro vir. Seu Cérebro vir. Que rezada. O cara já deu o Snap ali, mas, né... Tamo bem de boinha. Tamo bem tranquilo aqui nessa partida. Se o Falcão for criado por a Central, ele jogou de uma devolverina. Então acho que ele vai jogar no meio, né? Acho que ele vai jogar ali no meio. Vou desconfiar em que ele vai jogar meio, tropa. Tá bem bolada. Mas vamos jogar já... Nossa Magic aqui. Assim mesmo, né? E vamos ver no que que vai dar. Jogou Destroyer. Vai, ele jogou Destroyer ali, ó. Tá safe, não tá, não? Tá safe, pô. Esse Destroyer ali a gente vai jogar Quake, né? A gente vai jogar Quake e Cérebro e Mística seria interessantíssimo agora. Nice. E Cérebro pra cá e Mística pra cá, né? Pra, né... Dar aquela diversificada. Acho que eu vou jogar... Esse aqui de uma vez. Pra caso o oponente... Dependendo do que ele jogue, né? A gente rezada aqui. Dava até pra dar aquele Snap maroto, mas... Por via das dúvidas, né? Evitar esse Snap maroto aí. Mas a gente vai conseguir fazer um valor bem absurdo nessa partida, hein? Nessa partida a gente vai fazer um valor bem... Bem, bem absurdo mesmo, né? A gente vai tomar cuidado com a Scarlet. A gente vai tirar o... A gente pode tirar o campo, né? Dependendo. Joga aqui, então, um Iron Man aqui pela esquerda. Essa doidona aqui no meio. E GGzada, né? Só sair pro... Abraço, né? Já jogou um Kinozada lá. Já jogou um Iron Man pra cá. Uma Quakezada aqui também. O oponente não jogou nada no meio, né? E a Quake fazendo aquele valor extremo. Jogou, né? Bagulho aqui pela esquerda. A gente tava com a Iron Man lá. Fizemos muito valor absurdo lá. E ganhamos aqui na esquerda e no meio, né? Conseguimos fazer o nosso valorzinho aí bem absurdo. E a gente fez aquilo que a gente queria que o deck fizesse, né? Jogamos ali pro lado. Jogamos o Limbo pro outro. Até o oponente deu um toque aqui. Essa partidinha aqui foi como... Insana. Deu pra mostrar aí o valor da Quake. Não é sempre que você vai conseguir fazer essa play com a Quake. Mas é bom ter ela no deck porque seria outra carta de 3 de poder aleatória mesmo. E em vez de ser outra carta aleatória, é uma carta que tem uma possibilidade. Se fosse outra, você também não iria fazer nada extravagante também. Mudaria a partida. Mas com ela, tem essa oportunidade de fazer uma play bem imprevisível. E aí acaba pegando o oponente de surpresa e ganhando uns cubinhos extras a mais, né? Tropa. Eu poderia ter dado o snapzinho ali. Provavelmente ele não ia correr ali do snapzinho. Mas pra evitar, pra dar pra mostrar a play aqui pra vocês, deixamos aí essa play, beleza? Então, tropa. Esse foi o deckzinho que eu queria passar pra vocês. Igual vocês viram aí no final, a Quake fez muito valor pra gente em uma partidinha. É igual eu falei ali naquela partida. A gente não consegue fazer essa play com a Quake em todas as partidas. Mas uma partida ou outra você consegue fazer e pode salvar a sua partida. Caso você não fosse usar ela, você iria botar um Hawkeye ou alguma outra carta que não te agregaria tanto também. Então, tipo assim, se não vai fazer muita diferença no deck, ela pelo menos tem uma possibilidade que pode te ganhar alguma partidinha ou outra, né? A diferença de a gente conseguir aí pegar o infinito ou não, beleza? Então, esse foi o deckzinho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou de deixar de like, se inscrevam no canal. Tamo junto. É nóis e fui tropinha. É isso.